Oi gente, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês os favoritos do mês de maio, todos os produtinhos que eu mais usei nesse mês que acabou, infelizmente, o melhor mês do ano porque foi meu aniversário e o vídeo de hoje inclui coisinhas para o cabelo perfume, coisas para o rosto, coisa para o corpo e óbvio, maquiagem que eu sei que vocês amam então vamos começar com coisas pra cabelo eu tenho uma linha de shampoo e condicionador pra indicar pra vocês, é uma linha que eu testei esse mês da Natura Plante esse aqui é o liso e solto e assim, meu shampoo já acabou né, porque o shampoo sempre acaba primeiro eles deveriam fazer o dobro de shampoo pra mesma quantidade de condicionador, porque ó, meu shampoo acabou, meu condicionador tá aqui ainda e agora? E agora eu vou ter que comprar um outro shampoo pra usar tudo isso de condicionador Alô Marcas, fica a dica, faz o dobro de shampoo pra gente que a gente vai agradecer esse shampoo e condicionador, ele não é um lançamento, eu acho que eu recebi há bastante tempo ele tava só dentro do meu armário ali esperando pra ser usado e eu usei esse mês e eu amei, gente, sério ele é um shampoo específico pra quem tem o cabelo liso, né, ele se chama liso e solto é pra deixar o cabelo mais liso assim, mais disciplinado, sem frizz e soltinho, não deixar o cabelo pesado, eu gostei muito, eu realmente senti que ele abaixou muito os cabelinhos novos que eu tenho, eu tenho uns cabelinhos assim que ficam meio pela cabeça perdido ele abaixou bem, deixou o cabelo muito mais fácil de pentear e fácil de arrumar, sabe, mais maleável gostei muito, 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 muito Próximo produto, gente, o que é esse produto da Contém um Grama? Ele se chama Bronze in the City e é um iluminador pro rosto e pro corpo nesse mês de maio eu tive algumas festas noturnas noturnas, festas, sim, né, porque festas podem ser durante o dia ou durante a noite, enfim festas noturnas pra ir e eu tô muito branca, assim daqui pra cima eu ainda pego um bronzezinho no ombro porque a gente anda com uma blusinha assim e acaba pegando bronze mas a minha perna amiga tá branca, que nem essa parede aqui, ó essa, essa, parede, essa é verde, mas essa aqui, ó tá branca, tipo, essa parede, sério e aí, o que que eu fiz pra dar uma disfarçadinha? eu usei esse produto aqui, que ele é um produto, vou mostrar pra vocês, ó ele é marronzinho então, ó, dá pra ver? ele dá um toque meio que bronzeadinho na pele só que ele tem muitos brilhos, então fica lindo eu fico aquela perna de Sabrina Sato, sabe? toda iluminada, toda maravilhosa e eu usei na perna, então, pra dar um up, né, porque eu tô branquela e pra deixar a pele mais hidratada, mais bonita e mais iluminada foi demais, gente, amei esse produto eu não usei pro rosto ainda, que tá dizendo que é um iluminador pro rosto também mas, sei lá, não sei se rola muito se alguém já usou no rosto, por favor, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber se essa dica funciona ou não cuidados pro rosto eu tenho dois, três produtos pra mostrar pra vocês o primeiro é o protetor solar da Rock Minesol que é esse daqui, que é um mousse com cor ele tem fator de proteção 30, proteção UVA e UVB e ele é aquela forma meio aerada, sabe? meio gostosinha de passar que parece que tá passando suflé no seu rosto é, suflé e eu usei ele já umas três, quatro vezes assim, infelizmente eu ainda não consegui fotografar porque toda vez que eu passo daqui no meu rosto eu tô correndo, eu tô saindo, tipo, de casa toda louca, descabelada, atrasada então eu não consegui fotografar mas vou fazer resenha pra vocês em breve porque eu tô gostando muito só que assim, tá frio e é outono, né? então acho que por isso a minha pele tá se adaptando melhor a esse tipo de produto porque eu já usei outros protetores solares protetores solares, protetor solar, enfim outros que eram em mousse e eu não gostei muito eu achei que deixou minha pele meio melecada meio oleosa demais agora que tá mais friozinho eu tô usando, tô gostando mas não sei se funciona pra quem mora em lugares muito quente ou muito úmido ou tem a pele muito oleosa, tá? se você testou e você mora em algum desses lugares ou tem a pele ultra oleosa, me conta aqui embaixo também que eu quero muito saber o segundo produto é esse daqui da Vichy que se chama Serum 10 ele é um produto cheio de coisa ele ajuda a prevenir ruguinhas ele é anti imperfeições ele corrige o tom da pele e eu tô usando ele todo dia de manhã todo dia não, eu dou uma intercalada com meus outros creminhos que eu tenho que usar dia sim, dia não mas eu tenho usado ele de manhã e tenho gostado muito por quê? porque ele é meio siliconadinho, sabe? ele é, ó como ele é, vou mostrar pra vocês é muito diferente isso, tá vendo? isso é um conta gotas, ó tá vendo como ele não é líquido deixa eu pegar mais tá vendo? ele não é líquido ele é um serumzinho mesmo, meio siliconado ele deixa a pele com uma textura maravilhosa aveludada, deslizante, sabe? é muito bom e eu senti que ele não deixa a minha pele mais oleosa e eu posso aplicar pro doutor solar tanto esse com cor e mousse quanto aquele transparentinho que ele não vai atrapalhar na minha rotina de pele não vai esparelar, não vai deixar mais oleoso não vai ficar pegajoso, enfim eu tô gostando muito desse creminho aqui porque ele é bem levinho e o último produto de cuidado de pele é um demaquilante que é esse Clean Express da Maybelline que eu comprei na última viagem eu acho e eu sempre trago de viagem então eu não sei exatamente quando eu comprei mas comprei fora, tá? não sei se vende aqui no Brasil infelizmente, se não vender Maybelline fica a dica traz isso daqui porque isso aqui é muito maravilhoso e eu gosto muito de remover maquiagem pesada com ele então assim cílios postiços delineador máscara de cílios à prova d'água lápis preto da linha d'água batom mate tudo que é mais difícil eu gosto de passar isso daqui porque ele derrete a maquiagem assim tipo no mesmo instante é muito bom e você não precisa ficar esfregando por horas e horas e horas e horas vamos pra parte de maquiagem então tem alguns produtinhos aqui e alguns são meio repetidos porque vocês já viram nos últimos vídeos mas não tem como eu indicar outra coisa que não seja meu favorito, né? então vamos começar com a base eu estou amandinho amandinho muito essa base aqui da Candice Berenice que é a nova deles que é a base líquida de alta cobertura eu disse pra vocês no vídeo que eu não acho que ela é alta cobertura eu acho que ela é uma cobertura leve pra média que você pode construir camada só que isso é um ponto muito positivo pra mim porque eu não gosto de base de alta cobertura eu não gosto de pele pesada eu gosto de pele mais natural mais levinha mais fresca, sabe? então tenho usado ela durante o dia e amado a minha cor é a cor 7 acho que são 10 cores se não me engano mas eu fiz resenha pra vocês em vídeo vou deixar aqui nos cards pra quem perdeu assim você pode ver tudo pode ver ao longo do dia updates de como a base se comportou na minha pele então vai lá que tá bem bacana outro produto que também é redeteco que eu já mostrei por aqui é a linha Fitment da Maybelline mas eu selecionei só dois deles, tá? o corretivo que é muito maravilhoso que parece o Radiant Cream Concealer da Nars só que só tem três cores disponíveis eu gosto de frisar isso porque eu queria que a Maybelline assistisse esse vídeo e fizesse mais cores desse corretivo porque três cores é muito pouco, gente ele tem uma textura maravilhosa ele fica incrível na pele eu tô com ele agora só que três cores é difícil, sabe? porque eu tô mais branquinha agora eu tô conseguindo usar mas de repente no verão não vai funcionar pra mim vai ficar muito, muito claro mas a textura dele é maravilhosa muito boa e o blush também dessa linha que eu tô apaixonadíssima que é o Nasci Assim que ele é um pêssego meio laranjinha com alguns brilhinhos dourados ele funciona muito bem na minha pele fica perfeito fica bem natural parece que eu realmente nasci assim máscara de cílios a que eu mais tô usando é esse lançamento da Clinique que nem é tão lançamento assim já faz um tempo que é a Chub Lash é uma máscara gordinha assim, olha que tem um aplicador bem grandão mas o aplicador dele tem cerdas curtas então não borra, sabe? não tem aquele problema de entrar nos cílios e borrar a pálpebra superior então tô gostando bastante dá um efeito lindo também estou com ela hoje e nos lábios e o meu preferido é o batom da Vult que é o número 14 eu tô usando ele hoje e usei ele o mês inteiro porque eu realmente amei essa cor eu já tinha visto essa cor em algumas pessoas e assim, é engraçado como ele muda de tom pra tom tem gente que fica com a boca mais rosada tem gente que fica com a boca mais acinzentada na minha boca ele fica meio caramelo e assim, eu amei porque eu queria muito um batom caramelo e não tava achando exatamente aquela tonalidade que ficasse caramelo porque às vezes você compra um batom caramelo e aí com o tom do seu lábio mesmo ele não fica muito caramelo então esse aqui ficou super caramelo em mim mas muda de tom pra tom, tá? então de repente pode ser que você teste e não fique tão carameludo em você fique mais rosinha então é bom sempre testar e o último produto que eu tenho pra mostrar pra vocês é um perfume que eu tô usando muito e apaixonada que é esse 212 da Carolina Herrera que eu nem sei qual é gente, eu não sei qual é recebi, chegou aqui em casa ele é aquele perfume unissex que pode ser usado tanto por homem quanto por mulher comecei a usar, amei achei ele super fresquinho super gostoso super suave super levinho e não sei qual é pra indicar pra vocês que maravilha eu não sei realmente qual é, gente mas enfim a lista de todos os produtos que eu mostrei pra vocês vai tá lá no blog e aí lá no blog eu pesquiso direitinho e coloco o nome desse perfume pra vocês tá bom? o link do blog tá sempre aqui no box de informação antes de finalizar esse vídeo eu quero falar pra vocês que eu tô apaixonada por uma série e ai gente como é que é, né? aquele negócio de morder a língua sou eu nesse momento porque eu fiz um vídeo falando sobre séries e a gente é uma pergunta assim séria que todo mundo ama mas você não suporta e eu Game of Thrones e qual é a série que agora eu estou apaixonada? Game of Thrones sim sim eu sou na quarta temporada eu tô tipo assim enlouquecida tipo respirando episódios novos toda vez que eu tenho um tempinho eu tenho tipo uma hora em casa sem fazer nada eu pego meu computador e vou assistir um episódio novo porque eu realmente tô muito muito, muito viciada nisso e eu tô até com vergonha de falar isso pra vocês porque eu fiz aquele vídeo da série e falei ah, não gosto e agora tô aqui dizendo que eu tô apaixonada pela série e esses foram os meus favoritos do mês de maio eu espero que vocês tenham gostado da seleção dos produtos de todas as dicas que eu dei pra vocês por aqui se você curtiu o vídeo clica no gostei aqui embaixo é nessa mãozinha assim ó, com o dedinho pra cima mesmo se inscreve por aqui comenta também que eu leio sempre os comentários de vocês e a gente se vê no próximo vídeo um beijão e até lá e aí